Deus, boa noite povo de Deus, quem está aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor, diga amém, mais forte, aleluia a Ele, a honra e a glória e todo louvor, aleluia Jesus, com o Espírito Santo de Deus nós te adoramos. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim, Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Diz de mim, minha alma se abriu, mas tua mão, tudo me escondeu. Sinto a presença, ó Deus, quando eu chorar, vou me lembrar Que eu quero aqui, com a mão Jesus, Senhor Digo a minha alma, esse era bem Deus